Júlio, apesar da sua boa atuação, você saiu daqui tendo tomado quatro gols. Por que? Tem explicação? Qual é a sua explicação pra isso? É, na verdade, foi um dia infeliz, eu acho, de todos nós, né? Encontrar um gol logo no começo do jogo, por um lance que quase sempre não acontece, isso gerou um pouco de nervosismo, né? Por mais que eu acho que o Fluminense fez uma ótima partida, conseguiu atacar os espaços que tinha, mas quando entra em campo, independente de ser garotado ou não, é o Flamengo que está em jogo, não podemos dar essa imagem, até mesmo pela apatia do primeiro tempo, que eu acho que foi uma questão importante pra que tivesse resultado no final. Pra você, quem falhou no lance do primeiro gol? Não tem que culpar, não existe isso. Perde todo mundo, ganha todo mundo. Hoje foi um dia infeliz, pedi desculpa aos torcedores que vieram aqui, porque vieram prestigiar um bom jogo, e na verdade a gente não conseguiu, foi um dia que não saiu as coisas bem. Acontece, que se sirva de aprendizado pra todos nós, pra garotada, e bola pra frente. Pra fechar, você é o único daqui que vai pra estreia do time na Libertadores contra o River Plate quarta-feira. Você acha que o resultado, a atuação do time contra o Fluminense, de alguma forma afeta pro próximo jogo? Você tem que perguntar isso pro Capegiano. Obrigada. Júlio, PC. Tchau, tchau.